Música Senhoras e senhores, Dobrem suas apostas, Porque temos alguém especial pra vocês no espetáculo desta noite, Os Irmãos Sons Heróis! Isso mesmo, senhoras e senhores! Dois contra um, dois! Diversão em topo pra vocês! Lembre-se, Boykan, Minha arena, minhas regras. Vamos ver o que pode fazer. Música Lucas! O que é isso? O que é isso? Acaba com ele! É isso aí! Melhor se preparar. Já estou preparado para acabar com ele. E o vencedor do nocaute turno é Yuri Voica! E o vencedor do nocaute turno é Yuri Voica! E o vencedor do nocaute turno é Yuri Voica!